Eu não avanço, caro patrão, Porque não tenho ocasião, Eu não avanço, caro patrão, Porque não tenho ocasião. Eu vencei nisso, senhor Menandro, Você é vivo, é cabra malandro, Eu vencei nisso, senhor Menandro, Você é vivo, é cabra malandro. Não sou contigo, como pareço, Porque às vezes faço tropeito, Não sou contigo, como pareço, Porque às vezes faço tropeito, Eu não vou nisso, senhor Caixeiro, Você é fino, magro e ligueiro, Eu não vou nisso, senhor Caixeiro, Você é fino, magro e ligueiro. Só sou ligeiro, louco e ligueiro, Não sou padrão, mas sou freguês, Não sou ligeiro, só se ligueiro, Não sou padrão, mas sou freguês, Não quero isso, isso, não quero, Todo freguês eu considero, Esse negócio, caro padrão, É melhor ter dinheiro na mão, Esse negócio, caro padrão, É melhor ter dinheiro na mão, Eu já lhe disse, minha casa é séria, Não gosto disso, dente de filhéria, Eu já lhe disse, minha casa é séria, Não gosto disso, dente de filhéria. Vai, vá, patrão, que estou trabalhando, Por esse trabalho, então tem boca a vando, Vai, vá, patrão, que estou trabalhando, Por esse trabalho, então tem boca a vando, Se quer cavar desta maneira, Vai, vá, quebrar pedra lá na pedreira, Se quer cavar desta maneira, Vai, vá, quebrar pedra lá na pedreira, Para o patrão, não sou padrão, Não sou padrão, não sou padrão, É melhor ter dinheiro, Oi, quem me diz, o baguio sem favor, Tá vendo? Isso é uma malandragem, E eu não sou de ser, Acacerada por assistir, Eu entro sem roupa, Estão todos atrapalhados e depois saem sempre até o dono da casa. Cuidado que está transmitido nesse pessoal.